A chuva que atingiu Parauapebas na tarde de quinta-feira da semana passada Alagou vários pontos da cidade Uma casa foi derrubada com a força da água As imagens mostram o desespero de moradores Neste aqui, uma casa alagada no bairro Morada Nova No complexo VS10, periferia de Parauapebas Meu Deus, tá levando Vem a máquina, tira a máquina daí Vizinho, corre aqui, tira a máquina aqui, vizinho No centro da cidade não foi diferente Esse vídeo gravado por um cinegrafista amador foi registrado na Avenida Liberdade Entre a JK e Rua do Comércio Rapaz, que bagaceira, moço Tô dentro da oficina, ó Ixi, rapaz, pregui demais, ó Após o susto, os moradores passaram a sexta-feira limpando a sujeira causada pela chuva Outros fizeram a mudança A casa do seu Ademino Liberdade 2 foi invadida pela água e lama A gente não esperava, né? A valença que foi de dia, não foi à noite, né? Eu fico até sem palavra pra falar no momento, sabe? Porque isso é um negócio que mexe muito com o psicológico da gente, sabe? A gente, às vezes, fala até coisa com coisa Às vezes a gente quer culpar alguém, mas ninguém tem culpa mais de nada Porque isso é uma obra da natureza, né? Ele conta que nunca havia passado por isso antes E foi um momento de muito susto e medo Eu só tenho a agradecer a Deus de ter me deixado com vida E é isso aí, a vida continua, né? Vou batalhar de novo, né? Consegui o que eu perdi, né? Perdi alguns bens materiais, mas isso aí a gente consegue no dia a dia, né? Com o tempo, né? Ele não pretende voltar tão cedo para casa Eu estou indo aqui para Rogério Cardoso, ali, para as kitnés que tem ali Aí eu vou para lá até ver o que eu vou fazer, né? Ver como é que vai ficar a situação, né? Porque eu não pretendo vir para cá tão cedo, né? Porque dessa condição que está aí, né? E aberta ainda, né? Eu não vou botar minha vida em risco nem da minha esposa, nem da minha família, né? O volume de chuva no período de 30 minutos na última quinta-feira 21 Foi em média 69,5 milímetros Já o rio Parauapebas chegou a 5 metros e 57 centímetros Acima da média histórica para o mês de novembro A Defesa Civil do município esteve no plantão e atendeu 46 famílias Algumas delas tiveram que ser remanejadas de suas residências E foram acolhidas por familiares ou vizinhos Além do atendimento das equipes da Defesa Civil Máquinas e profissionais da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos Atuaram na limpeza de bueiros e vias